Boa tarde, galerinha. E aí? Beleza com vocês? Vamos para a aula de hoje, dessa sexta-feira, né? Último dia da semana. E vamos para a última atividade do livro, né? Para encerrar aqui o nosso livro didático. E dizer para vocês que na próxima semana a gente vai voltar com revisão na aula presencial, beleza? Revisão para a realização do simulado. Então, vamos lá. Nossa atividade são três páginas. Vamos começar aqui na primeira questão que pede para realizar as devidas transformações. Temos aqui 5,2 decigramas, né? DG, para transformar para miligramas. Gente, de decigramas para miligramas são duas casas para a direita, certo? São duas casas para a direita. Então, eu vou pegar a vírgula e vou movimentar dois números para a direita, certo? Certo? Desse grama para miligramas é nessa direção. Então, a vírgula vem nessa direção, certo? Então, a vírgula vai sair daqui, vai passar um, dois números. Ela vai vir para o final. Quando ela vem para o final, ela sai daqui, certo? Vai ficar 562. Não precisou colocar a vírgula aqui no final de 562? Não precisa. Só escreve 562. Porque quando a vírgula está no final, ela não precisa aparecer. 71 hectograma para grama. Gente, de hectograma para grama são duas casas para a direita, certo? Então, repete o 71, já que ele é inteiro, repete ele e acrescenta a quantidade de zero que for de casa. Já que são duas casas, acrescenta dois zeros. E aí vai ficar 7100, beleza? Pesa 7100 gramas. Quilo para decagrama. A mesma coisa. Quilo para decagrama são duas casas para a direita. O 23 é um número inteiro. Então, repete o 23 e acrescenta dois zeros no lugar das duas casas. E aí vai ficar 2300 decagramas. Letra D, 9 decagramas para decigrama. Se vocês forem observar na tabelinha das unidades de mida e de massa, decagrama para decigrama são duas casas também para a direita, certo? Então, repete o zero e acrescenta dois zeros, porque o 9 é inteiro. Se tiver vírgula, movimenta a vírgula. Se não tiver, só acrescenta zero. 46 miligramas para centigramas. Nesse caso, vai voltar uma casa. É para a esquerda, então. Então, nesse caso, eu vou pegar a vírgula do 46, que está aqui no final dele, e vou voltar ela um número para a esquerda, porque miligrama para centigrama é uma casa para a esquerda. Então, pega aqui a vírgula e traz para cá, ó. Vai ficar 4,6. Beleza? Na segunda questão, nós temos aí um problema. Que diz assim, uma caixa contém 30 pacotes de biscoito. Sabendo que cada pacote pesa 150 gramas, qual é o peso em quilogramas da caixa? Então, primeiro a gente multiplica 30 vezes 150 para saber quantas gramas são no total, né? 30 vezes 150 são 4.500 gramas. Depois que eu tiver a quantidade de gramas, é só transformar para quilo, kg, tá? De gramas até quilograma, a casa vai pular três casas para a esquerda, né? São três casas voltando. Então, eu vou pegar a vírgula aqui do 4.500 e vou voltar ela a três números, né? Eu vou voltar a vírgula, a mesma quantidade de casas que é do grama até o quilograma, ou seja, três. Então, vai voltar um, dois, três. A vírgula vai ficar entre o 4 e o 5 e aí vai ficar 4,5 kg. Terceira questão, diz assim, um bolo de 2 kg foi repartido igualmente para oito pessoas. Quanto pesa em gramas cada pedaço? Gente, ó, primeiro transforma 2 kg para grama, né? Um quilograma, um quilograma são mil gramas, né? Isso todo mundo sabe. Então, dois quilogramas são duas mil gramas. Então, duas mil gramas dividido para oito pessoas. Cada pessoa vai ficar com 250 gramas, certo? O pedaço de cada pessoa vai pesar 250 gramas. Aqui na página seguinte, 255, vamos para a quarta questão. Para sua festa, Celine preparou 1,5 kg de brigadeiro em uma panela. Ela deseja enrolar brigadeiros de 3 gramas cada. Quantos brigadeiros ela pode enrolar? Primeiro, gente, uma unidade, ó, uma informação está em quilo, outra informação está em grama. Primeiro, a gente vai ter que transformar esse quilograma para grama, para saber quantas gramas são, né? Se um quilo são mil gramas, um quilo e meio são mil e quinhentas gramas, concordam? Está aqui a conversão, ó, 1,5 kg são mil e quinhentas gramas. Já, agora que eu tenho a informação em gramas, é só dividir mil e quinhentos gramas por três gramas. Aí eu vou ter a quantidade de brigadeiros, né, que ela pode enrolar. Mil e quinhentos dividido para três, quinhentos. Então, ela pode enrolar aí um total de quinhentos brigadeiros com um quilo e meio de brigadeiro em uma panela. Quinta questão, o Vitor nasceu com três quilos e quinhentas gramas, hoje ele pesa quarenta quilogramas. Quantos quilogramas ele ganhou? Gente, é fácil, ó. Quarenta quilogramas, quarenta quilo, né, menos três quilos e quinhentas gramas, ou seja, três quilos e meio, né? Quinhentas gramas, né, metade de um quilo, então são três quilos e meio. Aí é só tirar, ó, quarenta menos três vírgula cinco, posiciono o quarenta aqui, a vírgula do quarenta tá aqui, ó. Então, coloca a vírgula debaixo da outra, o três fica debaixo do zero, tá? Não cometa esse erro, pelo amor de Deus. O cinco fica aqui, e aqui a gente coloca um zero para igualar. E aí é só subtrair, beleza? Zero menos cinco, ó, pede emprestado aqui, aqui fica nove, aqui fica dez, certo? Dez menos cinco, cinco, baixa a vírgula. Mais menos três, seis. E aqui o quatro, emprestou um, ficou três. Baixa o três, fica trenta e seis quilos e meio. Então, ela engordou aí, trenta e seis quilos e meio. Sexta questão diz, Lúcia decidiu fazer um regime e perdeu quatro quilos e setecentas gramas. Sabendo que antes do regime ela pesava quatro, cinquenta e seis quilos e quatrocentas gramas, quanto ela pesa agora? Gente, ó, vamos lá. Ela estava antes de fazer o regime com cinquenta e seis vírgula quatro quilogramas, né? Ó, quatrocentas gramas é zero vírgula quatro quilogramas. Então, eu posso escrever cinquenta e seis vírgula quatro. E ela perdeu quatro quilos e setecentas gramas. Então, quatro vírgula sete, beleza? Então, é só subtrair, ó. Ela pesava isso e perdeu isso. Conquanto ela ficou, ó, posicionou um número debaixo do outro. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó, cinquenta e seis vírgula quatro. Vírgula debaixo de vírgula. Quatro fica aqui, o sete aqui. Menos. Quatro menos sete não dá. Pega emprestado aqui, fica cinco, né? O seis empresta um, fica cinco. O quatro recebe um, fica quatorze. Quatorze menos sete, sete. Vírgula, vírgula, baixa a vírgula. Cinco menos quatro, um. E baixa o cinco. Então, ó, ela tá agora com cinquenta e um quilos e setecentas gramas. Beleza? E pra encerrar a nossa atividade e o nosso livro, vamos aqui pra sétima questão, que pede pra transformar, né, ó, três vírgula sete gramas para miligramas. Gente, de grama para miligramas são três casas pra direita. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou movimentar ela três números pra direita. Só que eu só tenho um número depois da vírgula, né, que é o sete. Então, eu tenho que acrescentar mais dois zeros aqui do lado do sete, ó, pra que fique três números. Pronto, coloquei dois zeros, agora eu tenho três números depois da vírgula, só movimentar essa vírgula pro final. E aí, a vírgula no final não precisa aparecer. Coloca um pontinho aqui, ó, vai ficar três mil e setecentas miligramas. Oito vírgula quatro centigramas para decigrama. Ó, gente, centigramas para decigrama vai voltar, tá, vai subir uma casa pra esquerda. Então, a vírgula vai também uma casa pra esquerda. Ela vai sair daqui e vem pra cá, ó, vai ficar no início do oitenta e quatro. E antes da vírgula, é regra, eu sempre coloco um zero, vai ficar zero vírgula oitenta e quatro decigramas. Cinco quilogramas para gramas. Gente, um quilo são mil gramas, então cinco quilos são cinco mil gramas. Do zero vírgula zero dois gramas para centigrama. De grama para centigrama, eu tenho duas casas decimais pra direita. Então, eu vou pegar a vírgula e vou movimentar dois números pra direita também. A vírgula vai ficar aqui no final, ó. E aí, vai ficar dois inteiros. Eu não preciso escrever zero zero dois, só dois. Zero à esquerda não vale nada. Letra E, quarenta e dois hectogramas para decagramas. Hectograma para decagrama vai pular uma casa só para a direita. Então, o número não tem vírgula. Então, eu vou só repetir o quarenta e dois e acrescentar um zero por causa da casa que passou. Na oitava questão, pergunta qual é o resultado da soma. Então, trinta e cinco hectogramas mais cinco mil gramas mais quarenta e dois decagramas. Ele quer a resposta em quilogramas. Gente, primeiro temos que transformar essas três medidas para quilogramas, né? Trinta e cinco hectogramas para quilogramas. Ó, trinta e cinco Hg para Kg é igual... Bora lá. Hectogramas para gramas... Hectograma para quilograma vai voltar uma casa. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui no final do trinta e cinco e vou voltá-la um número. Vai ficar entre o três e o cinco, ou seja, vai ficar três vírgula cinco quilogramas. Certo? Três vírgula cinco quilogramas. Cinco mil gramas, a gente já sabe que são cinco quilos, né? Então, mais cinco quilos e quarenta e dois decagramas que vai voltar para gramas, tá? De decagramas para quilogramas, a gente vai voltar duas casas. Então, eu vou pegar a vírgula do quarenta e dois que está aqui no final, ó. Como ela vai voltar, ela tem que aparecer. E vou voltar a dois números. Um, dois. Vai ficar no início do quarenta e dois. E antes da vírgula, eu coloco um zero. Então, eu tenho zero vírgula quarenta e dois. Agora, é só somar aqui, ó. Baixo dois, né? Cinco mais quatro, nove. Baixo a vírgula. Três mais cinco, oito. Então, eu tenho aí um total de oito vírgula noventa e dois kg, né? Quilogramas. Nona questão diz. Cada membro de uma família come cento e cinquenta gramas de pão por dia. Sabendo que a família possui cinco pessoas, quantos quilos? Ele quer saber quantos quilos, não quantos gramas. Eles consomem isso por dia. Primeiro, multiplicamos cento e cinquenta gramas por cinco, né? Que são cinco pessoas. Vai dar um total de trezentos e cinquenta gramas, certo? E aí, a gente transforma setecentos e noventa gramas para quilogramas, certo? É só voltar, ó. De gramas para quilogramas, vai voltar três casas. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui no final do setenta e cinquenta. E vai voltar três vezes. Um, dois, três. Vai ficar aqui, ó. E antes da vírgula, eu coloco um zero. Então, vai dar um total de zero vírgula setenta e cinco kg, beleza? Eles comem aproximadamente, não, é exatamente zero vírgula setenta e cinco kg de pão por dia. Gabriela foi ao mercado e comprou dezoito quilos de carne. Sabendo que ela quer cortar a carne em pedacinhos de cento e cinquenta gramas, quantos pedaços ela vai obter? Gente, ó. A informação foi dada em quilos. E ela tem que partir o pedaço em grama. Então, a gente tem que transformar quilograma para grama. Então, dezoito quilos a gente vai transformar para gramas. A gente já sabe que um quilo são mil gramas. Então, dezoito quilos são dezoito mil gramas, certo? Agora que eu tenho a informação em gramas, eu vou dividir dezoito mil por cento e cinquenta, né? Que vai ser a quantidade de cada pedaço. Cada pedacinho de carne vai ser dividido em cento e cinquenta gramas. Então, eu divido aqui dezoito mil por cento e cinquenta, que vai dar um total de cento e vinte, certo? Então, ela vai obter cento e vinte pedacinhos de carne de cento e cinquenta gramas. Beleza? Então, é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Tenham um ótimo final de semana. Se divirtam e na próxima semana a gente volta com as aulas presenciais, fazendo a nossa revisão, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.